Imagens feitas por câmeras de segurança mostram a ousadia dos bandidos em plena luz do dia. Três criminosos param o carro amarelo e descem. Eles aparecem na esquina da rua e vão em direção ao dono da caminhonete que está parado na porta de casa. Os três passam pela vítima, mas voltam para anunciar o assalto. Todos entram no carro e logo em seguida vão embora. O assalto aconteceu exatamente nesta rua. A caminhonete estava parada aqui. Os bandidos vieram daquela esquina, chegaram até aqui, fizeram a abordagem e surpreenderam o senhor Itamar, que estava chegando em casa para fazer a troca de um dos pneus da caminhonete. Eles chegaram e falaram o que para o senhor? Eles se colocaram em volta de mim e disseram, entrega a chave. E o cidadão mostrou uma mausa preta que estava na sua mão direita. Aí ele me entrega a chave. E eu recuei um pouquinho, mas aí um deles foi por detrás de mim e arrancou a chave da minha mão. Foi onde aquele gesto que parece que as me empurraram, mas foi um safanão eu tentando segurar a chave. Contornaram a caminhonete, ligaram e os outros dois entraram correndo e saíram em disparada. Qual foi a reação do senhor naquele momento? O senhor assustou? Eu, na hora, eu pressenti o momento, que era um momento desagradável, comecei a gritar ladrão, ladrão, ladrão. Aí o pessoal aqui em volta apareceu, minha esposa, é tanto que na filmagem minha esposa, portão estava aberto um pouquinho. Ela chega ali exatamente a hora que eles estavam arrancando com o veículo. O senhor de 79 anos de idade afirma que nunca havia passado por isso antes. Essa foi a primeira vez que alguém apontou uma arma para ele. É, esse tipo de procedimento foi a primeira vez. Uma vez entraram na casa aqui, roubaram as coisinhas, mas assalto foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto uma pessoa empunhar uma arma contra mim. Esse carro foi utilizado pelos três bandidos. Eles voltaram para buscá-lo após o assalto. Dois ficaram aqui dentro e um seguiu para a cidade de Uberlândia com a caminhonete. Os dois foram abordados pela polícia e confessaram o crime. Inclusive um deles fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Esse carro foi apreendido. A caminhonete localizada. E a arma usada no crime ainda não foi encontrada. Um deles, tornozelado, foi identificado, foi localizado aqui no município de Itumbiara. E a partir daí ele já entregou que participou do crime, que o veículo estava sendo levado para Uberlândia. E nós fizemos contato em parceria com as inteligências nossas e da polícia de Minas Gerais. Esse veículo foi interceptado lá em Uberlândia e um autor foi preso também. Obrigado.